Hoje temos uma notícia empolgante sobre o interesse do Benfica em Giannis Constantelias, uma jovem promessa do futebol grego. Mas antes de conferirmos todos os detalhes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Notícias do Benfica, deixar o seu like, comentar o que achou dessa possível contratação e ativar o sino das notificações na opção Todas, para não perder nenhuma atualização. Vamos juntos acompanhar cada passo do nosso glorioso clube. O Benfica demonstrou interesse na contratação de Giannis Constantelias, jogador do PAOC. Este jovem médio ofensivo, de apenas 19 anos, tem atraído a atenção das águias nesta temporada. Constantelias é produto das categorias de base do clube grego e já é internacional sub-21 pela seleção da Grécia. Na temporada passada, o jogador esteve emprestado ao Eupen, da Bélgica, onde adquiriu experiência e se destacou. Com o seu retorno ao PAOC, conseguiu conquistar um lugar na equipe principal, mostrando seu talento e potencial. O Benfica está sempre à procura de jovens talentos que possam fortalecer o elenco e vê em Constantelias uma oportunidade promissora. A habilidade do jogador em criar jogadas ofensivas e sua visão de jogo são características que têm impressionados. Olheiros do clube português. Além disso, sua performance nas categorias de base e na seleção sub-21 da Grécia sugere que ele tem um futuro brilhante pela frente. A diretoria do Benfica acredita que a chegada de Constantelias pode trazer um novo dinamismo ao meio campo da equipe, complementando o estilo de jogo ofensivo que o treinador busca implementar. Com a temporada em andamento, a expectativa é que as negociações avancem rapidamente para que o jovem talento possa integrar-se ao plantel o quanto antes. A possível contratação de Giannis Constantelias é vista como um investimento estratégico, visando tanto o presente quanto o futuro do clube. Obrigado. Obrigado.